Morra aí. Olha lá, velho. Ih, já era pro Jab. Vai enfiar cinco dedos no cu dele, quer ver? Ih, irmão, esse boss aí, cara. É o Tiff, ele pisa e tremei o chão, olha. Cara, ih, Jab. Fudei, olha lá, vai o Jab. Vai enfiar sua terra no teu raro, Jab. Ih, já é. Montanha te pegou. Já era, Jab. Um NPC tosco a menos. Mata o outro também, cara. Mata o cara de robô lá. Venceremos esta guerra. Já era. Não, estamos aqui pelo alto e pelo ressonador. Venha. Esse Gears aí foi onde nasceu o Gears, né? Primeiro jogo feito, né? Sim. O Judgment veio depois, né? É, o Jagme Tiff saiu depois do 3. E o Halo 97, é que ele tem como jogar no Xbox, não? Nem sei, Mitro. Não sabe. Eu queria jogar ele pra ver como é que é. Halo, eu não sou muito enxergado em Halo, não. Não? Vou tentar jogar com o meu amigo ali, o cop, o primeiro Halo. Meu Deus do céu, cara. O Joe. É muito repetitivo. Se tu acha isso aqui repetitivo, o Halo lá, meu Deus. O Halo no céu e o Tiff na terra, né? Nossa, o Halo, o Tiff é perfeito, tá? O Halo é famoso pelo multiplayer, né? Que nem o Call of Duty, né, cara? Eu acho. Sim, eu acho também, cara. O Halo é até por causa dos campeonatos que os cara faz, né? Acho que o que mais é isso. É. Se não me engano, o Gears of War 4 dá pra jogar em cooperativo com o PC, né? Alguém sabe me dizer aí, porque se der, vão poder jogar eu, tu e o Bruno. E o Douglas. E o Douglas, é. Dá pra fechar 4. Exatamente. Dá? Ah, então vamos marcar com o Bruno pra nós jogar, viu? Vamos. Só que primeiro eu quero virar esse aqui. Puta, esse aí é embaçado, esse Ben Shamed. Esse aqui é ele, é boss? Não. É, é um tipo boss, é um mini boss aí. Me lembrou aquele cara do Resident 4 lá, aquele. Aquele da... Já jogou o Resident 4? Temos uma Berserker aqui perto. Já joguei Resident 4. Ele caiu no chão o fone. Sabe aquele cara que a gente tem que matar lá dentro das... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sei. Que tu tem que matar ele, tem que bater nos bagulho. É aquele que ele tem que bater na parede assim, que ele fica loucão. Tá todo loucão que o cara tem que fazer. É a mesma coisa. É? É a mesma coisa. É. Me lembrou esse cara. Me lembrou na hora que eu vi. Tem que levar ele lá pra fora e matar ele com a aurora. É, levar pra fora e matar com a aurora. Então, qual é o plano? Bem, infelizmente, tudo que a gente precisa é que ela nos siga. Mano, que dublagem foda. Sinceramente, cara. Eu gosto que os caras dublam com vontade assim, ó. Foda mesmo, cara. Ele vai vir. Aham. Agora eu só não sei... Tem que quebrar aqui, eu acho, amigo. Fazer ele quebrar as paredes dos tranços? É, não sei aonde que ele tem que quebrar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que fazer ele quebrar lá na frente, lá, ó. Ai, 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 ai. Pra quem dá uma baixada assim, cara? Eu vou me irritar com essa porra toda vida. Ai, 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 puta louco, rapaz. Tem que fazer ele quebrar a porta. Verdade, ô, Marcos. Falou tudo, cara. Esse jogo aqui... Nossa, nem deu tempo de mexer aqui. Esse jogo cooperativo aqui é bom, cara. Gostei de jogar ele cooperativo. Agora, sozinho, não dá. Não tem condições. É, os NPCs são muitos filhos da puta, cara. A inteligência do jogo é um lixo mesmo, cara. É uma porcaria. Só que, cara, não é... Não é difícil, velho. Só que a gente pode ficar se ressuscitando quando a gente quiser. Vamos ficar aqui, Meath. Vamos... Arrasta ele pra longe, Depois vamos arrastar ele pra porta. Que porta é a que ele tem que detonar? Essa aqui, ó. Onde eu tô, ó. Vou fazer detonar os pilar aqui. Ele tá me seguindo, esse porno. Eu aqui, filha da puta. Aqui, agora ele vai vim, agora ele vai vim. Aqui é tu, filha. Aham, agora ele vai vim. É porque eu atirei nele, acho que é por isso. Quebrou, quebrou. Tá, agora a gente tem que atrair ele pra cá. Aqui. E vamos simbora que o bicho vem vindo. Fazer ele quebrar ali, agora. Pela outra ali. Nossa, não tem nem... Não tem nem estamina, né, cara? O cara corre quanto quiser, né? Uhul! Ah, não foi na porta. Olha o corno, agarrou um pedaço, não tem a porta. Vamos ter que atrair ele aqui pra esse aqui, pra cá. Vamos atrair ele pra cá. Vem aqui, ô Felipe. Vem aqui, fica comigo aqui. Agora ele vai pra lá. Pronto, quebrou. Vamos lá, vamos indo, vamos indo. Olha aí, mesma coisa. Já que ele fica te seguindo, eu vou me esconder dele. Vamos ver por onde que ele vai. Cadê esse corno? Ué, cadê o cara? Aqui, ó. Vamos, cara. Ah, lá vem ele. Ai, caralho. Tem tempo, filha da puta. Ah, agora eu que morri. Vai, arrasta ele, amigo. Ai, caralho. Estou escondido aqui. Ele tá andando pros lados, agora não tá indo tão reto, não. Tô fazendo um esquema de atraimento nele aqui agora. E ó, agora eu fico na porta aqui. Agora vai. Ah, ele tá andando pro lado, ó. Ele tá andando pro lado. Ele tá se controlando agora. Vou ter que esperar ele quase me matar aqui, pra depois sair. Ué, parou de correr? Vai dar certo, não. O porno parou de correr, cara. Olha só, cara, filho da puta, cara. Olha que filha da puta, velho. Ele parou de correr, cara. Acho que ele veio pra longe. Ah, tem que deixar ele puto dando tiro. Olha, não tá correndo, ó. Ih. Já sei o que eu vou fazer, cara. Ah, não abriu. Já abriu. Não abriu, não vai abrir com a granada. Pô, mas aí o que eu vou fazer agora? Esse cara não quer estourar? Ó, agora vai. Pô, ó. Pô, não. Agora nós temos que arrastar ele pra fora e matar ele com a Aurora. Matar com a Aurora, hein? Porque a Aurora é só com o sol, só na luz do dia. Vamos embora daqui, vamos. Pô, jogo bonito, tá? Pô, agora vai te olorar na cabeça dele. Vem, seu corno. Olha lá, o cara travou lá. Ah, não. Travou. Caralho, que foda que ele ficou, velho. Todo cheio do magma e tal. Caralho. Seu tempo está acabando. Mas foi. Foi, Mito. Foi. Mas é mito demais, mano. Ô, rapaz. Não era só nenhuma atrofiada? Quero saber dessa história, hein? Ué, sai. Mais uma conquista. Engraçado, rapaz. Agora vai ver se outro sonista vai fazer a mesma coisa no YouTube aí. Hã? Se tem coragem de jogar os jogos do Xbox aí. Não, very hard. Hã? Vai ver. Logo vai escurecer. E... Delta, agora temos um alvo secundário. Vocês vão instalar o racionador na refinaria de opção Lentia, ao oeste de onde estão. E você dá as ordens, Sargento Renix. Por enquanto. Sargento... Ao vivo de novo no YouTube? Tá, acho que os caras estão comentando. Acho que tá sim. Ah, tá. Ah, sim. Cara, olha só, pra te ter uma noção. Aquele boss, o que a gente fez? A gente fugiu dele, fez ele quebrar a parede. Trouxe pra rua ele aqui e matou facinho, né? Se é isso, cara, num jogo... Se é isso, num jogo da Sony, o Chief já faz uma live inteira só pra zoar isso, cara. É isso que eu me irrito, velho. Não, foda-se. Tive uma ideia. Ah, é? O que é? Chega de papo. Então, vamos lá. Só que eu sou diferente, né, cara? Eu não saio falando que o jogo do Xbox é lixo. Primeiro eu jogo. Depois eu vou dar a minha opinião. Ato 2. Ó, Ato 2 aí, ó. Falaram que eu não ia passar nem do Ato 1, ó, filho. Falaram ontem na live, hein? Não ia passar nem do Ato 1. Acho que deu merda, hein? Cadê o Aleph comentando aqui? Cadê? Ah, sumiu, né? Sumiu. Ah, sumiu. Ah, um cara que nem virou o Gears ainda? Sumiu. Ah, vai aparecer, né? Salve, Everton. Ó a 12 aí. Pra mim tá a Aurora aqui, hein, bagulho. É, porque eu joguei meu Aurora no chão. Vamos ficar um com a Aurora. Fica um com a Aurora, cara. Eu fiquei, eu fiquei, deixa que eu fico. Qualquer coisa aí. Controle, estamos de fora da tomba. Salve, Ednilson. Ah lá, ó, o Aleph tá quietinho, ó. Viu? Comentou lá no YouTube, ó. Ô, Hades. Porra, cara. Comentou, comentou? Aham. O Hades lá. Nossa, que jogo difícil, hein, esse boss, hein? Ah, vão separar nós, cara. Agora a gente morre de novo. Eu vou pela esquerda de novo. Agora a gente se forne de novo. Agora a gente se forne. Vocês dois ficam com a direita. Acerto. Mas é, foi zoeira. Claro, né, Felipe? O Aleph tá dizendo que foi zoeira. Claro. É. Agora é zoeira. Vai ler teu gibiz lá, Aleph. É. Vai sonhar com um jogo que não saiu ainda. Vai sonhar com o mundo da carochinha que é melhor. O Aleph é fanboy de E3, né? Fanboy de E3, né? E de tudo, né, Felipe? Nesse mundo. Fanboy de Ipe. Fanboy de Ipe. Olha o Tiff, cara. Olha só o Tiff pisando e matando até rato. O Tiff pisou e matou o capim. Puta que pariu. Me criei gamertag. É isso aí, Hades? Felipe ri muito lindo. Olha aí, Felipe. Olha só, cara. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô escutando. Tá ganhando até o guidador. Aí, ó. Opa, tô com a Aurora. Vamos fazer efeito nos caras. Dá a Aurora. Cara, é só lá no céu aberto. É, só no céu, né? Vem lá do... É. Olha os caras tão olhando pro lado agora. Esquecer que tamo mais aqui. É mesmo? O que que os caras tão fazendo aí? Olha lá, velho. Olha lá o cara olhando pro outro lado. Eita porra, os bichos mais fortes do jogo, velho. Os caras ficam bem bestos ali, cara. Como é que é? Bomb shot? O que que é isso, cara? Boom shot. Entendido. Caralho, o que que é isso aqui? Bomba? É bomba? Aham. Qual que eu larguei aqui? Ah, não, não. Prefiro ficar com o rifle. Deixa a bomba pra depois. Se quiser pegar ali, Felipe. Tem como eu escolher a arma e trocar por ela ou não? Ou é slot separado? É, tem duas, né? Tu pode ficar com duas armas principais. E uma pistola. Parece dois babacas no primeiro encontro. Prefiro ficar com essa aqui que sempre tem bala bastante. Vamos ficar com aquela granada lá, daí eu fico sem bala e me tomo no cu daí. Eu acho que tu tem que abrir aqui pra mim passar, não tem? Aonde? Eu tô aqui embaixo, aqui, onde nasceu os caras ali. É, então. Os low-wise, os caras mais fortes do jogo são uns doentão. Caralho. Morreram em questão de record, né, Felipe? Porra. Eu nem sei como é que eles morreram. Duas granadinhas ali, pô. Puta, que pariu. Eu não sei, Felipe. Eu vou indo aqui pra ver onde é que eu vou aqui. Tá bom, que eu tô trancado aqui. Não tem pra onde eu ir. Beleza. Mas, ô, Hades, tu que tá no comentário aí. Falaram que Soninho é mó atrofiado. Ó, já tô no segundo ato. Como é que fica daí? Só porque eu falei, eu vou morrer aqui, quer ver? Morri, viu? Morriu. Ó, Hades, bota no insano. Bota no insano. Tá no insano, cara. Tá no insano, velho. Ó, pode descartar o martelo de Aurora, os cara tá falando aí, ó. É, pode descartar. Não vai precisar mais, não. Ah, então, ó, vai chegar os cara fortão de novo ali. Já tá no insano. Boa, agora sim. Foi só uma. Agora sim, hein. Agora, agora... Tá vendo esses cara aí, embaçada. Agora ativou a inteligência artificial. Agora eles lembraram que eles têm que ser mal. Humano. Humano. Puta, cara. Ué, ficou sem bala. Sacanade, cara. Ih, se eu botar a orelha aqui, o cara vai me matar, quer ver? Um foi. E o outro? Foi os dois? Também. Eu fudi tudo, seu papão. É? Filipe, tem um complexo de piromaníaco. Nossa! Tem uma baita boa bolsa, eu acho. O que você tá barulhento? Eu acho que você é louco de pedra. Isso é o que eu acho. Já manda o problema pra lá. Ah, que bonitinho. Tem uma baita boa bolsa no primeiro encontro. Oi. Pra bona. Tonica não joga nada, acho que você provou que joga. Pois é, cara. Os caras adoram falar que eu não sei jogar, que eu sou lixo, que eu sou aquilo. Eu quero ver a hora que eu começar a virar todos os gears aí, depois ainda vão lá olhar na minha ideia da PSN e vão chorar daí, né, cara? Lá em cima tem um cara lá. Opa, tem um inimigo ali? Eu não sei quem é aquele ali. Granada nele! Nossa, você prestou o NPC pra alguma coisa? Ah, o que é que ele está atirando? O nome do maluco é? Eu acho... Eu vou perder ouro! Vamo lá, vamo lá Nossa, a arma caiu de cima ali, cara Puta que pariu Felipe, tá aí? Tô Concentrado aí, né? Acho que agora a gente vai se encontrar lá Acho que não, hein Eita porra Tá na rua já, tu? Tô Morrei Morreu Bota o volume pra ele, que é o volume Eu salvou Opa Preciso achar munição, cara Tem aqui, Felipe, onde eu tô aqui Mas é uma pena que tu tá longe, eu acho Ah, encontrei aqui Tem que ficar atento aqui, da onde que vai vir esse cara Tem um cara lá em cima Morreu um corno lá Mas a gente não... é amigo, né? É amiguinho A gente não perde, né? É Eu suscitei Ai meu Deus do céu Ah não, cara Fiz cagado Viu? Calma, calma, acho que a gente tá se encontrando já Vai, vamos lá porno Acho que eu já te vi Fui salvar o NPC lixo, burro, retardado Vai me fudir Cara, esses NPC, não tem uma opção de remover esses NPC, cara Puta que pariu, velho Não tem, cara Se tivesse ia ser a melhor coisa, hein Puta que pariu É só pra... É só pro cara ter que reviver eles lá e tomar no cu, velho Ah não, é vocês lá Temos se atirando já um no outro Ah, mas eu tô vendo o tiro de algum inimigo Chocolate, meu amor Uma belícia Ah não Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Eu não posso passar pra aí, né? Não sei, acho que pode, porque senão eu tinha morrido direto, né? Pois é, mas qual caminho pra mim aí? Tem que entrar na casinha aí, eu acho Matar esse cara Vamos ver se dá tempo Pô, o NPC não me revive, eu não sei pra que serve, cara Pra que serve esse NPC, velho? Ele passa do meu lado, mano É só pra... É só pra... O cara se fuder mesmo Parece, seu corno? Vai explodir! Vai explodir! Eita porra! Eu tô querendo aí, mas eu vou me fuder ainda, cara Volta pro seu buraco! Não, vai na banha Vou tentar aí pra ver Aí, acho que achei Perdendo sangue Aí, aí, achei mesmo Viu o NPC lá do meu lado? É um lixo, cara É um NPC lixo Não sei pra que Não sei pra que esse cara ali Viu? Matei o cara através do pilar ali Puta que pariu, cara Eu vi Ah, então quer dizer que o tifão malandro usa esse esquema, hein? Vagabundo Usa E ainda o mais legal que foi o mesmo... Mesmo quando tu descobriu O mesmo que ele usou pra matar o cara da torreta, velho Sério? Bah, cara Que foda, meu Sério, velho É foda, esses caras são espalhosos mesmo E agora? Pra onde nós vai? Não sei Não diz Ó, tem munição aqui, hein? No 4 nem dá pra reviver no insano Morreu um, acabou Reagrupar... Ah, tá Tem um comando ali, ó Ah, eu acho que pra dar pra dentro não é não mais, cara Hum? Acho que ali pra dentro não é mais não Não, né? E lá também Porque ele fechou o lugar Tem uma treinada lá Será que tem que voltar pra cá? Não, cara, mas acho que não é aqui não, viu? Foi daqui que tu veio? A tua parte era por aqui? Foi daqui que eu vi, é, fechou também Não, então não é então É fechado a porta Então é adiante A dica secreta é cover pra pegar cover Esse adiante também, né? O cara não perde uma, cara Ele não perde Esse adiante é cover É cover É cover Caralho É um filho da puta Aqui, ó Ué, o cara não tem força pra quebrar a porta Ué, dei um chute e o cara flopou Temos que ir embora pra aqui Temos que ir embora pra aqui Ah, é pra cá mesmo, eu acho Ah, não Eu conheço alguém que mora por aqui É, o robôzinho Ah, tá Porra Onde que tem que esse robôzinho quando a gente tá lutando? Você conhece um desses sobreviventes? Tem um acampamento logo à frente Tem, cara, deve ficar na mochila aí, sei lá Tem que ele surge do nada, olha, ele desaparece, ó Ah, ele desapareceu É Cala a boca, Beth Bom, o que eu vou dizer Tenho certeza de que existem sobreviventes legais Ou talvez não Salve, Kingsman Pau no teu cu, Jader Ela botou isso aí? Ah, então não vou ler, desculpa aí o app Essa porra Começou a tremerdeira de novo Cover, Corno Aí não Faz um cover só por lugar Os caras são do tamanho do Brutamonte Uooooooow Eu sou um viado Vai dar uma raiva quando a gente carrega errado também, né? A arma demora três anos pra carregar Aham Eu tô gostando Salve, Bruno Eu tô gostando por causa que é cooperativo, cara Sozinho não... Jogo chato e repetitivo Agora com um amigo o cara zoando aqui conversando é melhor, cara Puts, já era pra nós Putz, já era pra nós Já era Morremos juntos aqui, não teve nem chance Mas não pode pegar muita confiança não Peguei confiança, avancei e morreu É Aqui atrás mesmo de boa Não dá Deixa comigo Mas na verdade todo jogo no Very Hard é assim O cara tem que ir na paciência mesmo, cara O cara aí afobado já era Já jogou o Uncharted 4 no Demolidor? Não, eu zerei ele no difícil só O 1, o 2 e o 3, o 4 eu joguei no normal É Pode vir Exatamente, Ards Esse aqui sim Esse aqui é compreensível que ela force o cooperativo mesmo Porque sozinho é bem sem graça Até os NPCs Bom, aqui só não viu quem é cego mesmo, né cara Na live aqui teve vários momentos Não, só não viu isso quem é cego É, vários momentos que os NPCs só foderam a gente, cara Vem aqui, ó Exatamente aqui É isso que é legal da dificuldade Porque é coisas que a gente não vê no normal, tá ligado? Coisas que eu não vi no normal NPC tão burro assim É verdade Ah, ressuscitaram, cara Agora foi morrer em outro lugar? Não entendi Um cara morto no meio do caminho Não, eu sei que o cara é morto ali, ó Olha onde o NPC lá Olha o que a gente tá falando, ó Olha onde o NPC tá lá Olha só, velho O pé dos caras, velho Foda, velho Olha aí, o outro NPC passou por ele e não... A tela ficou preta aí? Não Nossa, abri o meu YouTube, velho Foi minha mulher, cara Eu não sei, eu morri aqui, cara Eu fodi Vai dar pra reviver Vou morrer, né? Vou morrer Tá bom Vou usar o LB pra dar comando Valeu pelo Mixer, Vitor Entre no Mixer, galera Eu perguntei e até agora ninguém me respondeu quantos tinha assistindo no YouTube Eu não sei quantos que tem A live acabou ou voltou de novo? Agora eu não sei quanto é que tá agora Poxa, essa galera toda que tá assistindo e fosse pro Mixer, cara É ser foda Pelo menos pra ver os... As lives de Xbox Que nem, olha só, essa parte que foi mal feita, ó O cara, aquele grandão lá, é forte, né? Mas até ele chegar aqui, tem vários obstáculos tapando ele, tu percebeu? Sim Aí ele nem consegue acertar na gente A arma dele não vai... O que é isso? Ah, automática... Sim É isso Que batalho... Não faço muita razão de falta, eu já enxergo... Vتي twi Nossa Mandar eles reagrupar esses crons se estiverem longe. Não tô vendo de quem cara atirando, cara. Tem uns ali atrás do carro ali, sei lá. Não dá nem pra ver os caras direitos. Ah, agora ele pulou. Foi. Pô, já morreu. Olha aqui o cara, velho! Pera, filho da puta. Nossa, você errou ali na mente. Nossa. Ó, tem um cara pedindo pra entrar no grupo ali, cara. Pô, para de encher o saco, velho. A gente tá fazendo a live aqui agora, não dá pra ficar entrando no grupo. Leva mal aí. Quando a gente for jogar um jogo de... Quando for de 4 aí, a gente coloca mais gente no grupo. Nossa. Nossa. Deixei o Felipe aqui se concentrar aqui pra poder fazer direitinho a gameplay. Né, Felipe? Lógico. Jogar o Stage of DK aí com a galera. É, dá, né? Aí fica mais interessante. Porque é outro também que eu vou te contar, né? Puta que pariu. O gráfico é feio, né, mano? Bah, horrível, cara. Nossa senhora. Eu acho que você acha pior que o Crackdown, cara. É briga um fake se eu te diquei. Eu acho que você acha pior que o Crackdown. Só que o que é legal do jogo é o esquema da sobrevivência e pá, de criar as coisas. Isso, é fazer os lugares ali. Deu? Avançando? É isso que é legal. Pois é, a inteligência artificial e é um remaster, né, cara? E é um remaster bem feito, né? Daria pra dizer que é um remaster plus. Aí os caras remasterizam tudo e a inteligência fica um lixo. Aí deixaram a parte da mecânica do jogo igual daí. Não é só gráfico não que viva um remaster, não. Perfeito. Eita, ó. Os pequenininhos. Ah, os pequenininhos. Achei que era os maiores. Aí já. Olha, uns caras aqui em cima, tu não viu? Cadê, cadê? Foi, foi. Passou pra cima de tiro. Nossa. Se caísse, tínhamos te fodido. Que isso. Tem municiel aí? Eu tenho aqui, tá de boa. Deixa eu ver como ele tá. É, mas a Aurora eu não sei se é. A Aurora acho que não carrega, né? A Aurora é... não carrega. É que ela tá vermelhinha o tiro ali, mas aí é porque parece que tava sem bala. Mas é normal. Eita porra! Esse bicho eu não lembro dele não. Ia ser trio Wadis aqui também, né? Jogando um Xbox, cara. Ser trio Wadis que é viciadão, hein? Viciadão em jogo de tiro. Ué, Wadis ia gostar desse jogo, cara. Claro que ia. Sozinho não, claro. Sozinho, só sendo muito retardado. E fanático pode dizer que o jogo é bom. É repetitivo sim. Tem que ser com amigo, cara. Não. Tipo assim, jogar sozinho só depois de virar ali com os amigos, né? Tipo assim, ah, virei. Agora eu vou virar de novo sozinho. Só pra ver como é que é a pegada. Mas mãozinha atrofiada tá ruim, hein? Puta que pariu. Porra, já pegou uma banha, Milton? Já era. Já era, né? Para, no começo eu tava perdidaço, cara. Porra, não sabia nem nada, nada, nada. Zero, 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 zero. Só apertava os botões errados ainda que aparecia ali. Tinha que olhar pro controle e ver que puta, que pariu. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Ah, cara. Morri aqui atrás do carro. Consegui correr aqui pra trás. Tô tentando errar, mas acho que é ruim de fuder também. Valeu, cara. É um torreteiro, né? É um torreteiro, né? É. Vamos achar uma parede pra contra-atacar ele que já era. Acaba tipo dar do jogo. Mas é verdade. Olha o japonês demente lá, olha lá. Louco pra tomar no cu lá, olha lá, olha lá. Não, não é o japonês não, é outro cara. Ah não, o japonês já foi pra banha faz tempo. Já tá, virou vinagre, já... Virou salada faz tempo. Já virou? Morreu pro run lá. É que a cabecinha branca dele parecia um japonês, mas não é só um cara ali. Japonês careca. Será que chega a granada lá? Não sei, achei um lugar... Ah, não apertei o botão de carregar. Eu achei um cantinho aqui pra fuder, vamos ver se vai matar ele. Consegui, Mito. Pula o tiro, mata ele. Isso aí. Empurra o carro. Empurra o carro. Tem esse carro aqui? Acho que é esse aqui, não é? Dá pra empurrar o carro. Acho que dá sim. Fica o botão. Tá? Dá nada. Tá tão louco. Ah, tem um corno morto lá. Olha onde que o corno... Não é agora empurrar o carro. Vai ter uma parte de empurrar o carro, mas é agora. Eu acho. O cara tá travado na pedra. Tu viu ali? O cara tava travado na pedra. Vi, vi. Aí ele não conseguia atirar nem fazer nada. Você viu ali? Nossa, o jogo deve ficar cada vez mais fácil, cara. Sinceramente. Oi? Nossa, revirou o card do abenço Vamos pegar o veículo Pode crer Nem precisa repetir Onde que é o veículo Ah, deu pra passar aqui Achei que tinha ficado um buraco ali Esse cenário grande eu já devo ter perdido algum colecionário Isso é certíssimo Ah, com certeza Baita cenário Ah é, o Hades falou que estava doente Diz que não ia comentar Agora no fim comentou Tá bom, então melhorou um pouco Olha, fala aí, colecionário aqui Achei úmido Tá onde? Eu tinha pegado esse Ah, tu pegou e pegou pra mim aqui também Ah, então demorou Ah, eu liberei as conquistas do colecionável Que estava bugado há anos, velho Puta que pariu, cara A de 11 colecionáveis Sabe lá se os sanoides bugassem e jogassem no insano, hein? Né? Sim, vai saber Ah, agora acho que vai começar a fase de empurrar os carros A gente não vai poder andar no escuro Eu estou no escuro Morreu agora Ei, que importa Estou falando com você, porquinho Me chupa Deixa quieto perto Quem é você, minha mãe? Tendo que provocar o cara aqui, hein O que é? O que está acontecendo? Os caras já estão se comunicando Vai pra luz Aham Engraçado, cadê os caras de ontem, né, Felipe? Que estavam falando lá que Eu era ruim Que não conseguia jogar Não sei o que Que era list Nossa, eu estava acompanhando os comentários Por isso que eu fui até olhar a conta do Aleph Deixa eu ver, mano Não se preocupe, eu entendi Porra Não vou te decepcionar Falando pra caralho Ih, Santiago O que está fazendo aqui? Não tenho notícias Melhorou, Akira Jogando no... Cooperativo Até dá pra encarar o jogo, cara Sozinho, nunca tem Tem aí que... É teste pra... Pra dormir, ó Sei lá, o se irritar O jogo é bem repetitivo sozinho Mas aí, cooperativo é de boa Dá pra encarar o jogo até o fim Mas eu não vou dar meu carro pra vocês Você está me devendo uma Eu quero jogar esse Alan Way, cara Tanto que falam Tanto que falam Nunca joguei isso aí Não? Eu tenho ele aqui Eu ganhei ele quando ele... Quando tu comprava o... Quanto o Break Vi o código dele na caixinha É Ele era exclusivo dos 360, né? Pelos que estão falando aí, né? É, exclusivo Tem muita gente do canal Que tá acompanhando muito o Kratos Mas tem que me acompanhar no Mixer, porra Tanto no YouTube quanto no Mixer Estamos quentes agora, cara Não, é sério Eu já ouvi falar muito desse Alan Way Que o Felipe Talvez eu... Depois que acabar esse aqui Eu faço... Eu jogue ele aí Por nada ele tem Tu já vê como é que é Esse gosta, né? Sim E o jogo é fácil Por que vocês morrem tanto? Oh, cara Acho que a gente morreu... Aceitavelmente aqui Olha, bem ó Nem tamo morrendo tanto assim Nem tamo morrendo tanto, não Depois que peguei a mamãe ali Já era Mas olhando bem a gente jogar aqui Vocês tão realmente achando difícil? Cara Sério Eu não tô Mais uma conquistinha Não há mais... Então onde vamos, Frank? Faz um acordo com o Frank, hein? Esquina da rua F com a 13 Haverá vários locustes no caminho Porra, você sacou o esquema Você precisa passar pelos nossos... É, ó Dizendo Eu não sei se chegou a ver eu jogando O Sunset Overdrive, cara Porra, cara É um jogão, sério É muito divertido, cara Um jogo, assim Tipo, diferente, assim Ele meio... Sei lá Meio único O jogo é foda mesmo Aí o Felipe foi lá e não fez Não completou ele O Felipe é puto Ah, só zerei mesmo Mil-G é contigo agora Vai virar o paladino do Game of Scores Que nem zoa lá do DK Meu Deus do Deus Mas o ruim é querer fazer Mil-G em Gears, né, cara? Porque é apelativo demais as conquistas Nossa, cara Nossa Principalmente desses multiplay, Vitor É, sei, mas é o que eu tô falando É muito apelativo, cara Nossa Não tem condições Que nem o cara vai olhar lá na ID do Tiff Lá na GT do Tiff Nenhum Gears platinado Completado 100% Nenhum ele fez Foi daqui que a gente veio, né? Hã? É, foi Pera aqui Então, o Gears é foda de platinar E outra Eu tava falando lá que no Xbox A rapazada não platina Mas também mito Do... Do Playstation Pelo menos fica ali Que tu tá com o troféuzinho de platina Aqui não, mano Ah, não Não tem benefício nenhum Aqui saiu uma DLC Já não tá mais 100% É, e outra coisa E outra coisa 1000G de jogo indie E 1000G de jogo triple A Tu vai diferenciar o quê? Tem nem... Nossa É a mesma coisa, cara É a mesma coisa Porque Lá na PC Não, se tu olha lá Um jogo que não tem platina Tu já sabe que ele é indiezão, né? E se tem platina É um jogo... É triple A É jogão Agora aqui não Aqui O mesmo valor Que tem uma conquista De um indie É a conquista de um triple A Né? Sim Tinha que valorizar A rapaziada Que gosta de fazer isso É, tinha que valorizar Dá uma pontuação Alguma coisa Sei lá Um diamante Alguma coisa Uma pérola Sei lá Eles colocaram Uma realidade Na conquista Mas isso aí Não é muita coisa Não Aquela do... É diamante Não acho que é A conquista A mais difícil do jogo Ah, pode querer Vitor, agora fica de olho aí Não dá pra ir pela sombra Fica de olho nos barril aí, ó Nos tanques de... Nos botijão de gás aí Botijão de gás Tem que ir pela luz, então Eu explodio ali Tem que ir pela luz, é Ah, essa parte é maneira Gira o bagulho aí Depois que a gente matar Caralho, é embaçado, hein Acabou minha bala Vai morrer, vai morrer Ainda tá dando Ah lá, vamos escapar então Fica atirando lá nele Lá pra ele atirar Sim, aprendi a carregar Eu nem tava prestando muita atenção Foi lá, foi pra sombra esses porra chatar Mas aí é no True Ativement lá Não é o próprio Xbox que tem isso aí Aí lá sim, lá tem uma Tem uma diferença na pontuação Mas daí também não interessa Aí é fora do Xbox Então a gente tá falando Do sistema O sistema Microsoft Tinha que beneficiar o cara Era pra fazer 100% Lá no Playstation a gente ganha troféu de platina Pô, coisa foda, cara Claro, não é grande coisa Ah, grande merda de platina Mas é melhor que não ganhar nada Não, e aí é da hora Tu abrir a conta do cara ali Vários surfers de platina Porra, que nem o Danilo Mete medo com aquele porra Sim Quando eu olhei eu falei Caralho Leve uns 70 e pouco 60 e pouco Meu Deus Só nos japonês punhetinhos Fiquei lá sim Fiquei lá o punheteirão E quase fui também Quase fui também, cara Ô merda Ah, eu vou fazer o bagulho aqui Eu vou fazer o bagulho aqui Porque eu fiquei sem bala, cara Vou fazer esse tipo de neto pra frente Só tô de pistolina também, cara Eu tô com três Três tiros só Pistolinho Ó, deu, deu aqui, Felipe Agora cuidado aí Que legal, cara Olha lá Caralho Como está indo, Beto? Ah, uma merda Alguém aqui descobriu Eu tenho força horária de três, cara Joguei um pouco É? Isso, parece que gota Parece que gota Igual Olha como os caras chegam perdidos No negócio Outro Viu ali, Zotto O que ele falou Que eu não tô achando Não Ah, Zotto Ah, você não gosta Porque tá jogando Só tem que jogar jogo que gosta agora Não, se eu não jogar Eu vou saber se eu gosto não Joguei todos os jogos da TELT e odeio É, é o Santiago Aí já tá escuro Então é melhor ficar ligado Os Creel já devem estar rondando a essa hora Sim Estão E acabaram de matar os caras no ponto de controle 1 Merda Tudo bem Ah, e outra coisa Eu também já tinha respondido esse comentário ali antes Que jogando de dois aqui é melhor, cara Jogando em cupia é bem melhor de jogar Tu fala do jogo sem jogar É porque tu não jogou É Tá jogando É porque tu tá jogando sem gostar Vai tomar no cu Se eu tô jogando é que eu tenho que parar Eu tenho que parar Eu tenho que parar de jogar Se eu não tô jogando eu não posso falar E se eu tô jogando eu Nossa, até me enrolei É assim mesmo Se eu tô jogando eu não posso jogar Se eu não tô jogando eu tenho que jogar Uma coisa assim Olha lá Tira lá do bujãozinho Atire nos tanques Vem me pegar Minha porra Beleza Putz Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, o cara tá com uma torreta, ele não vai pegar o tio mesmo. Vou dar o máximo. Ai não, vou morrer. Batei. Puta, que pariu. Eu tentei fazer o cover, não deu ali, cara. Eu tomei no cu. Cuidado aqui, cuidado aqui, tem que destruir o negocinho ali. Até agora eu torreteiro, né? Eu vou tentar matar o torreteiro por aí, Vitor. Ah, tinha mais gente ali, caralho. Foi? Matou o torreteiro? Matou. É. Ah, merda. Ih, satanás, sai fora. Eita porra. Saltou um demônio da porta ali. Justo, cara. Tá aí. Está tudo bem. Salve, canal Barroco. A música do jogo é top. A dublagem do jogo é top. O gráfico do jogo é top. Acho que menos é o estilo do jogo mesmo. Que o cara tem que ser fã do estilo mesmo pra dizer assim. Meu Deus, você é o melhor jogo do mundo. É, esse estilo de jogo de cover assim, tem um nome, né? Tu sabe qual que é? Eu não sei. TPS? É TPS que os caras falam, é isso? É TPS. Mas é que não tem nada a ver com o cover em si. Valeu, Marcos Xbox. Um Game Pass, cara. Muito obrigado. Putz, cara. Tão começando a jogar granada agora. Nossa, passaram a pica. Olha o bicho aqui, ó. Já era. A promoção de três meses do Game Pass não tem mais, cara. Já saiu já, mas nunca esse cara tem de ficar falando. Ah, fica tranquilo, porque vai ser... O Marjoné só acabou de anunciar lá no Twitter que vai ter promoção de três aí. Com certeza vão fazer de novo. Qualquer coisa, tu cria uma conta aí e mete bronca no Game Pass. Mas que nem todo mundo faz. Beleza! Puts, me fuder, cara. Caralho. Eita, por aqui, né? Morreu, desgraçado? O cara tá vindo, velho. Ainda não, tá quase. Toma. Fudeu. Pronto, fiquei sem bala agora. Sem munição. Toma. Toma. Ha, 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 ha. Eita, porra. Caralho. Preciso de munição. Tô dando com a pistola agora. Também preciso de munição, cara. Cadê essa porra? Já ganha aí, mito. Tá escuridão. Tá escuridão. Não. Não. Então, né? Ah, não dá sim. Ah, boa. Ah, não me deixa no escuro não. Vamos juntos. Ha, ha, ha. Ó, vem um demonhão, ó. Cara, acho que aqui dá pra ficar, ó. Tu tem granada ou não? Sei, mas só tô esperando acabar e viver um pouco a vida aqui. Talvez consiga atirar no cara aí, deixa eu ver. Vai explodir, eu acho. Ah, ia porra. Não. Explodiu, mas errou. Morri aqui atrás, mito. Cuidado. Você tá atrás do quê? Ah. Puta que pariu. Ah, não, cara. Putz. A gente vai ter que avançar ali mesmo. Não, mas agora a gente já sabe. Tem que ser nervosão, mano. Deixa eu ver se recarregou as balas aqui. Não, né? Tem que lidar com essa pistolinha aqui. É o caralho, velho. Porra, o cara tá me acertando? Nossa, o cara tá acertando. Ah, esquecemos lá de cima, Felipe. Baixa, baixa aí, baixa aí. Tem um couro lá em cima, ó. Vou ter matado ele primeiro. Não é impossível, vamos morrer aqui, cara. Esquecendo aquele pau no cu, ó. Ai, caralho. Acho que o lá de cima foi, né? Pronto. Foi. Fui lá também. Esse também. Bota aquele filha da puta agora. Vai, Daniela. Ó, tem um lá atrás junto com ele, ó. Vindo aqui. Vai vir aqui esse cor, né? Eu vou acerrar o... Preciso de munição. Sem munição. O cara travou lá, velho. Aê. Ele ficou parado ali. Controle, pra onde? Siga pelo beco, à esquerda de sua localização. Está um breu, sem chance de atravessar. Merda. Pois é, nocible. Eu tô falando o que eu vejo, cara. É o primeiro dia que eu tô jogando. Eu não joguei ontem, cara. Fala que não sabe, não. Ó, a primeira tira do bambulinho. Quem é? Qual é o canal que vocês viram falar que é a inteligência artificial do Guido Foram Lixo? Qual é o canal que vocês viram falar isso aí? Será que não vão ver? Os cachistas não vão falar porque são fanáticos. E os sonistas não vão falar porque não jogam. Então, tá explicado. Eu tô aqui pra fazer a diferença. Não gostou, pula fora. Eu acho que tem que ir lá pelo lado de fora, mesmo, agora. É? Agora que já explodiu ali o bagulho, né? Que corridinha, cagada, né? Pela mordão. Correndo normal. Ó, o no sul. Aham, hein. Já vai fazer. Fica quietinho aí. O que você vai? Vê um sul. Delta, aqui é o controle. Estamos captando inimigos em nosso radar. Próxima posição do Delta 2. Entendido. Eles estão cientes. Afirmativa. Eles estão tomando ações defensivas. Entendido. Delta, desligo. Acho que é difícil que alguém vir falar de um IA no jogo que saiu em 2006, né? Mas a remasterização dele não foi em 2006, não, cara. Tinha de ser burro, hein? Foi pra cá, viu? É, tem que abrir a porta. Não, é bicho! É bicho! Não, é bicho! Ah, eu vou ter que pegar uma arma de um desses caras aí. Agora que eu me esqueci. Ah, eu peguei também agora, velho. Dá pra trocar? Não dá pra ter consciência de ficar com essas porra, não. Tô com essa merda de arma. Só que eu não achei nenhuma arma, eu acho que pegou a kitinha ali. Puta, eu tenho seis tiros só, cara. Não vou se prosseguir, não. Tenho uma granada aqui. Vou tentar usar ela bem aqui pra matar aqueles caras lá, mas não garanto nada. Não, o cara desviou ainda. O cara é matriz. Pronto, tô oficialmente sem bala. E nada, nada? Zero, 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 de zero. Caralho. Eu vou ter que, sei lá, vou dar uma catada no cenário aqui e ver se você acha alguma coisa. Ah, os bichinhos me comeram meu rabo. Sou burro também. Tá bom, sim, a gente volta com... Fui pra escuridão? Fui. Preciso de munição. Não, cara, para de ouro, o cara ouvindo o bagulho. Ó, o cara escutando o negócio... Ah, velho. O cara começou a escutar no meio do tiroteio, cara. Botou a mão na orelha ali. Jumbo, cara. Caralho, cara. O cara não queria fazer nada, cara. Vamos de novo. Nossa, agora se fudeu. Dei lenha pra tudo que é lado. Ah, é. Entendi. Pronto, agora tô contra a arma aqui. Agora tem... Vamos ver. 128 tiros, agora dá pra encarar. Vamos ver. 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 Ah, cara. Ah, que droga. Não sabia que ali já era escuro, aquela merda ali. Droga, velho. De novo, vamos lá. Vamos acertar essa porra. Bora, vambora. Olha lá. Só vou esperar explodir. Vou nem ir a essa bala. Ah, pô. Ah, daí dessa vez... Dois caros vivos. Ah, agora eu fiquei errado de novo. É mais que me fuder, né? É só ver o Uncharted também, acho que é 2006, 2007. A inteligência artificial é bem melhor que isso aqui. O Killzone também, a inteligência artificial é bem melhor que isso aqui. Não, isso não é motivo também não de ser fanático, cara. Eu quero admitir que remasterizaram o jogo, cobraram pelo jogo de novo. E continuaram deixando a inteligência artificial um lixo. E não vem ninguém falar. Se não é o cara jogar, o cara não sabe. Esse é um dos motivos daquele teu Xbox ver. De eu mesmo ver como é que as coisas funcionam. Não de ir para o YouTuber A ou B. Imagina um cara que nunca jogou Cuphead e foi ver o canal do Arnaldo DK? E ver quem fala com as baboseiras lá. Caralho. Imagina? Tá louco? É. Nunca vai jogar o Cuphead. Nunca. O cara disse que o jogo é um câncer, que não sei o que, que o jogo é lixo. Que prefere jogar barba. Olha a cabeça que bosta esse cara, velho. Que jogo que é um câncer, né, meu cara? Ah, pelo amor de Deus. Hã? Que jogo que pode falar que é um câncer, né? É? Que jogo é ruim, agora um câncer é foda. Porra. Cara. Caralho, ele saiu dali, meia arma, blá 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 blá. Eu tô sem bala nenhuma, velho. Sem uma? Agora é tudo que tá assim que, né? Deixa que eu mato esse pau no cu. Bom, mas aqui eu ainda posso ficar, né? Cuidado pra não ir pro cover da frente. Pode, pode. Eu queria explodir ele pra tu, mas... Onde? Ah, ali? Ah, eu vou morrer, cara, se eu não cuidar. Ah, os caras morrem também, nos bichinhos? Morre. Ah, não sabia. Sim, eu vi os bichinhos buscando eles agora ali. Sem munição. Olha, tô só com 27 tiros. Não sei o que vai dar pra fazer aqui não, hein? 3, cara. Acabou os tiros. Tô sem nada, cara. Vou ter que correr daqui. Ih, tu morreu? Ih, caralho. É, eu peguei uma 12 e aí eu quis ir pra cima. Ah, claro. Pra cima não caralho, isso sim. Eu vou ficar aqui, cara. Qual é a arma que eu posso encerrar eles? Não tem mais arma de serra, né? Trocou pela... Troquei, é. Agora eu vou ter que matar eles só corpo a corpo. Ok, mas se eu for ali, o bichinho vai me comer ali o... Os morceguinhos me comem ali, eu fui ali antes de me fudir. Vou ter que tentar fazer um negócio aqui, cara, mas provavelmente eu vou morrer aqui. Esperar ele vir aqui. Entraram na casa de novo. Será que a gente não verificou aquela casa direito pra ver se tinha função, velho? Verdade, né? Agora eu vou morrer. Vou morrer porque eu sou uma merda. Se eu morrer, a gente... Vamos olhar bem aquela casa ali, cara. É, a gente não viu, né? Belta, aqui é o controle. Aí, reviviu, mano. Passou, bicho. Mas como assim, velho? Aqui, ativou o bagulho scriptado, ó. Ativou o script aqui, ó. Aí, é só. Eu vou morrer de novo, ele tá com o telefone. Ele não larga o telefone, mano. Aí. Que isso, cara. Jogo doido, velho. Mas é perfeito, hein? Ó, os caras querem me matar, tu não consegue vir dar um troço neles, hein, não? Não, eu morri de novo. Ele tava com o telefone ainda, mano. Mas não sei o que aconteceu. Eu revivi do nada. Não me reviveu. Eu joguei doido, cara. Pelo amor de Deus. Quem é que... Tem alguém aí, ô, Felipe? Algum cara aí, não? Ou só tu? Não, acho que tu passou. Já deu a musiquinha. Matei. Matei o cara. Matei o que tava lá dentro no golpe. Nossa, o que aconteceu ali, velho, que eu revivi, cara? Eu voltei pra dentro da casa e começou a dar uma cena. Ixi, Maria. Te falei, o jogo é todo cheio de script e problemas. Por isso que o tipo xinga os jogos da Sony pra ninguém pensar que os da Microsoft são assim também. Viu como é que é que funciona? Ô, Felipe, aqui, ó. Aqui tem bala infinita nessa figueira aqui, ó. Nessa figueira. Essa fogueira, acabei de descobrir aqui, ó. Vem aqui. Bala infinita aqui, ó. Acabei de pegar a bala aqui, coisinha. Eu não conheço? Ó, de novo, ó. Pode crer, hein? Oi, de novo, ó. Vamo lá, ó. Mais um bug. Vamo lá. Cadê? Sumiu? Sumiu agora? Sumiu, parou, parou. Ué, três? Caralho, velho. Ó, cuidado. Vamos verificar bem as munição aí, cara. Ó, é esse carro pra empurrar, né? Ou não? Não. É, acho que dá pra empurrar esse carro, sim. Mas não apareceu a opção. Ah, não. Tem ali, ó. Um bagulho ali, ó. Opa. Preciso de munição. Ah, merda. E agora? Nossa, mas e aí? Vamo morrer. Bora, já tirei. Ah, tá. Aqui, munição, ó. Deu, pra mim já pegou. Pra mim não tem. Mas ali deu uma bugadinha ali, né? Ali tem outro, ó. Deu. Cuidado aí, Vitor. Eu disse que tem onde que tá o bagulho. Fique aqui. Eu vou entrar com você aqui. Foda esse negócio no céu ali, cara. Achei legal? Parece o quê? Ah, tu vai ter que ir lá, Mito. Hã? Controlar o holoforte pra mim. É. É. Opa, saltou na minha frente aqui. Caralho. O que será que dá isso? É porque ativa o script, cara. Não é zoeira, não. Ativa o script do lugar, do cenário que vai estar os dois juntos. Aí o jogo busca o cara que tá lá atrás e traz pra frente. Assim foi todas as vezes. Entendeu? Sim. Mas aí, se o cara vai falar que tem script no Gears, o Tiff, nossa, acho que o Tiff se enfarca, acho que, cara. Só mostrar essa live pro Tiff aqui, acho que ele tem enfarto, cara. Sério. Acho que o cara morre, acho que não sei. Doente pelo jeito que ele é pelo Gears e pelo Halo? Meu Deus, cara. Tatuar o Gears no corpo? Vai falar mal pra ver. Nossa. Vai enfiar um... 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 Marv no cu. Ó, miriminha agora. Aí, tu. Vitor, vamos ali naquele canto ali que tem um aqui, ó. Vai que eu vou te seguir, vai que eu vou te seguir. Uma agulha aqui pra nós. Pega lá, pega lá. Ó. Vai que eu vou te seguindo. Estão me atirando aqui, cara. Para aí, para aí, porque eu vou ter que me defender aqui. Vai mais pra frente. Tá bom, tá bom. Para, para então. Tá, vou parar aqui. Vou me defender aqui, nem sei o que é que tem cara aqui. Nossa, eu vou entrar lá pra casa, velho. Aqui eu consegui achar um canto aqui pra tirar nele. Foi contigo, então. Aquele cantinho cover que o cara não me acerta, sabe? Uhum. Cadê tu? Foi pra onde? Ah, eu tenho ele da casa. Os caras estavam me atirando. Deu, mas já... Ah, tá. Mas tem um cara pra matar lá, ó. E aí, lá na frente. Tá, fica aqui então que eu vou lá, então. Fica aqui que eu... Pera aí. Eu vou deixar pronto pra mim aqui, depois tu controla. Onde é que tá? Saiu? Mas é um viado, seu Felipe. Tô aqui. Tu quer controlar ou tu quer que eu controle? Mas onde é que tu tá? Aqui em da casa, ó. Aonde? Chegando aí agora, ó. Eu tava ali esperando tu atirar nos caras pra poder controlar o bagulho pra mim. Ah, tá. Achei que tu tava lá. Tá não. Então volta lá, então. Volta lá. Volta lá que eu fico aqui. Não, agora vai lá. Agora eu te controlo. Vai lá. Para de incomodar a guria, vai. Vai fazer comida, vai, ô. Caralho. Vai botar a barriga no fogão, ó. Merda. Incomodando, cara. Vai cagar no mar. Tomachão, rapaz. Uma palavra é minha, meu. Sim, senhora. Tá bom. Ô, Felipe, vai ter que fazer a frente pra mim aqui. Não, eu queria ir. Eu tô te vendo. Eu tô aqui na... Pera um pouquinho. Ó, tá cara um pouco aí pra mim. Pode ver se eu acho. Pode fazer. Você quer agora? Deixa eu ver que eu quero agora. Porra, dez e pouco. Tá, vamos, vamos, vamos continuar. É isso. Passou rápido o tempo, hein? Aí. Eu tô aqui, cara, meu. Cadê? Cadê tu? Tô na pedrinha aqui, ó. Vira pra cá, pra cá. Pra esse lado de cá, Felipe. Onde a gente começou lá. Isso. Fica aí assim. Aí assim. Eu vou ter que tentar chegar até aquele carro ali, ó. Me leva até o carro aqui, ó. Ah, eu consigo contra-atacar com o corno que tem lá. Nossa, mal dá pra enxergar o cara, mas ele tem que ficar ali. Quer avançar mais? Pera aí. Pô, corre aí. Eu não sei o que tem lá pra frente, eu consigo enxergar. Se tivesse algum lugar pra fazer cover lá, eu ia pra lá. Tentar matar ele daqui mesmo. Morreu. Morreu, ó. Não anda ainda não, tá? Que eu tô fora. Tá, agora pode me controlar. Então atira lá contigo. Pode? Pode. É, como é que eu vou fazer pra tu vir junto aqui? Sei, cara. Só Deus sabe. Acho que dá pra ir aí. Não sei. Deixa eu ver. Porra, Felipe. Parece que tu nem jogou o jogo, cara. Ah, muito tempo, Vitor. Não lembra de nada. Ainda só... Porra. Cabeça de maconheiro, mano. Porra. É, eu tô vendo mesmo. Faz o seguinte. Vê, 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 vê. O Rio, ó. Olha ali, cara. O bicho veio pegar no teu rabo ali, cara. Sério. O bicho chegou a dar uma beliscada no teu cu ali e tu rodou, cara. Cuidado aí, Vitor. Olha aí, sobre aí. Aí, aí, aí. Aí não, aí não. Vamos entrar, ó. Esse pai ali dentro, ó. E acender a luz, nós buguemos tudo. Aí, ó. Vieram os dois juntos. Era certo pra mim ligar pra tu vir, Felipe. Buguemos. Viemos junto, rapaz. Isso aqui não tem frescura. Aqui não tem frescura, rapaz. Ganha até uma conquista. Aqui não tem frescura, né, Felipe? Nós fizemos o objetivo... Fizemos do jeito mais difícil. Caralho. Foi. Era só isso. Será que dá pra ir? Correndo tudo cagado desse jeito, dá. É, vai muito abaixadinho, cara. Pelo amor de Deus, vai estar tudo cagado. Olha o chutar o corpo aí, ó. Não, 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 Felipe. Eles vão te comer o cu, hein. Não tem granada? Sem munição. Tenta fazer um negócio lá. Ah, me mataram. Oi, alá, rapaz. Vou um pedaço aqui. Consegue jogar? Ah, não. Nem a gente jogar o outro. Eles se dividiram lá. Ah, não. Joguei sem querer. Ah, mas ajudou. Olha lá. O bicho já veio comer o cu dele. Quanto você tem assistindo no YouTube, galera? Quando eu vi, tava quase sem lá. É? Porra. É que acabou várias vezes, né? Ela acabou e começou. Fica no programa ali. Um dia vai dar certo. Um dia eu vou pegar o webcam. Vai dar tudo certinho. Eu posso fazer aqui direto pelo PC. Coloco frescurinha na tela. Os doadores ali. Os membros. Só os fodão ali. Isso aí. Né, Felipe? Lógico. Vai ver que os filha da puta podiam ir pro Mixer, né? Podia, cara. Fazer tu ficar rico, né? Ninguém quer ver tu ficar rico. Ninguém quer ver eu com dinheiro. Tem 100. 100 pessoas lá. O cara pede pra gente ir pro Mixer. Você vê 5, 6. Aí soma com os 10 que já tem aqui. Eu vou dar dinheiro pra aquele filha da puta? Eu não. Vou ficar que nem o Tume. Gordo. Desgraçado. Que ganha dinheiro. É só gordo bem desgraçado. Precisamos, cara. Pau no cu. Que é Sparks ainda esse gordo. Ó, tem umas muniçãozinha aqui, ó. Cadê? Ah, mas eu já peguei. Tem da casa? É, eu achei uma aqui num quarto. Deve ter uma na outra aqui. Marcos, dois pra fora de combate. Que que houve? Nossa, eu tentei ir lá pro outro lado, véi. É avançado. Comeram teu rabo. Comeram só. Agora foi muito rápido. Não foi que nem lá, não. Não deu nem tempo. Eu coloquei o pé da sombra. Nossa, de novo, cara. Puta que pariu. Eu tenho uma raiva disso, cara. Esses checkpoints que dá. Só que burro, sabe? O cara tem que voltar muito atrás. Ixi, não matou ninguém, cara. Nossa. Conseguiram me estourar no cover? Eu acho que eu acho que é atrás de ti ali, cara. Deixa eu ver. Não. Ô, caralho. Tem sim. Tem sim na janela, eu acho. O cara entrou na casa. Droga. Que foder, rapaz. Tá pensando o que, o vagabundo? Tá conseguindo estourar o cover. Por trás do cover, cara. Morreu? Agora vamos ter que ver como vai pro outro lado ali. Responda, câmbio. Opa! Rádio desligada. Precisamos voltar. Ali, fora! Ah, tem aqui, ó. O cenário do jogo eu achei muito bom, cara. Carriu. Achei muito bom o cenário do jogo. É legal. Sem munição. Pronto, vai. Ah, peguei uma 12 agora. Não tinha pegado ainda. Tem que ir por aqui, Bito, ó. Por ali mesmo não dá, não. Por aqui pela janelinha. Ah, sim. Aqui sim. Não, é isso aí, ô, Ades. Os caras falam como se não tivesse script de jogos da AMS, mas olha esse aqui, cara. Olha a quantidade de script que tem nesse jogo. É o que tu falou, né? Todo jogo hoje em dia tem isso aí. Tem, cara. Todo jogo tem. Todo jogo que é considerado bom, que esse aqui é considerado bom pela maioria. todo ele tem que ter script, historinha, uma narrativa. Não é assim só, que antigamente ela não se tinha verba pra contratar ator, essas coisas. Hoje em dia não é de ó. Esse aqui é de 2006, ó. E já tinha script desde 2006. E agora, Filipe, vamos correndo e vamos se fuder. Vamos se fuder, mano. Não. Ah, te ferrar, mano. Quase deu certo, cara. Mas acho que dá, viu? Se sair correndo e não travarem no carro. Mas eu consegui passar. Ô, Cassiano, aqui um pouquinho. Ah, não, velho. Pode dar onde voltou. De novo. Já tinha passado, cara. Tenta a granada de novo. Tenta a granada de novo. Deixa eu só ver o comentário ali. Se eu pausar aqui, pausa aí, ô, Filipe? Pausa. Caralho. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário. Deixa eu ver aqui, peraí. Salve, gente. Vou pro canal. Vai ter um box do PC do Duff, não sei o quê. Ah, pau no cu do Duff. Vem aqui só pra divulgar o pau no cu. Nem comentar, não comento. Pau no cu. Aí tem o PC do Duff no cu dele. Aqui é box, rapaz. Aqui PC, o quê? O que Duff quer com PC, rapaz? Vou pra ferramenta mesmo. Fazer live, velho. É. E que o caixote era o top pick, a cabeça de jacaré. Vai, tem um cara. Vai, rapaz. Tava aqui a meia hora comentando. Caralho, não vi. O que ele tá achando mãozinha atrofiada aí, ô, Dove? Ele fala que eu sou mãozinha atrofiada. O que ele tá achando aí? Hã? Ah, mas aumentou o número de cara aqui, né? Aumentou, cara? Não tinha só três? Ué? Era só três, agora aumentou. Agora tem 300. É, é Marcos. Responda, câmbio. Baird. Eu tô gostando, cara, mas é porque é em cooperativo, cara. Esse jogo aqui eu digo que é injogável sozinho. Não vem que não tem. Se defender esse jogo aqui no solo, eu enfio o pau no teu cu. Entendido. Solo é muito chato, cara. Repetitivo é o extremo. Agora, o cara conversando aqui, bolando uma estratégia, é legal, cara. É uma maneira de encarar o jogo. Pô, tem até granada aqui no time. Tá vendo algum botijão aí? O Tiff? Deixa eu ver. Cadê o Tiff? Espera aí, espera aí que nós vamos procurar o Tiff junto aí, espera aí. Olha, eu não quero sair correndo de novo, cara. Vai dar uma vontade de sair correndo. Espera aí, Felipe. Onde é que tu tá? Tô te vendo, cara. Ah, tu tá aqui. Ei, ô Doug, vamos combinar de fazer um cooperativo, eu, tu, o Duff, o Felipe aqui, fazer um gear, sei lá, quatro, acho que, pra jogar aí. Vamos ver? Pra deixar os haters putos mesmo, porque eu não posso conversar com ninguém que eu já sou... Como é que é? Tô me pagando pra falar do Xbox. Imagina se eu jogar com os caras. Passei, passei. Conseguiu? Eu vou tentar agora também, vamos ver. Não deu pra ele, não deu pra ele. Passou, caralho. Boa. Oxe, olha aí. Mais um filme. Mais um filminho, né, Felipe? Eu achei que não tinha, cara. Pelo jeito que o Tiff fala, é só no Play 4. Ô cara, dá conquista, dá um pau, hein? Ô cara. Ah, dá. É tudo de 10, né? 10. É, 10, né? Que podre, nem tô com aquela arma mais ali, ô seu... Script. Eu já troquei a arma de serra faz tempo já, rapaz. Mano, eu ainda tô com aquela dor de Nanook, dor na cabeça, cara. Pelo amor de Deus. Puta que pariu. Vou ficar doente, ó. Que caralho. Vai, hein? Já tomo umas de pirona aí, cara. Vou tomar umas de piroca, cara. Mas tem umas merda ferradas lá dentro. Então se cuide... Ah, tem outra aqui pra mim, ó. Eu só vou jogar esse jogo aqui em cooperativo. Sozinho eu não vou jogar. Eu gostei de jogar em cooperativo, é legal. É legal porque o cara fica trovando e conversando, aí fica tri. Epa, tá piscando o bagulho aqui. Ó o Hellboy, mataram o Hellboy aqui, ó. Epa, caralho. Eita, filho da puta. Ai, caralho. O cara só tá zoando. Filho da puta. Filho da puta, cara. Nós já se caguemos já, não. Olha o corno aí. Porra. O que que foi, velho? Ah, não sei. Não sei. Cadê tua mamadeira? Te fulei, porra. Oh, roupeiro. Os caras são uns brutamontes, cara. Olha, não passa dois juntos. Uns animais. Não passa. Caralho, é muito grande os caras, né, cara? Ainda bem que eles vão colocar uma mulher, né, agora no próximo, cara. Vai dar pra passar pelo menos dois numa porta. Nem não, viu? Acho que a armadura da mulher vai ser igual a si, assim. É. Tem conquista de matar batendo? Quem sei. Os caras são tão fáceis de matar no golpe, cara. Pelo jeito deve ter, sim. Colapso judicial. Ai, ai, ai. Coisa de viado. Vai dar pra pegar aquilo ali? Olha, deu. Não, não deve ter nada lá. Só pro cara querer se fuder. Não vou naquela escuridão, não. Nem eu. Ali vai ter que empurrar o carro. Opa, ele vai descer, Felipe. Vem aqui, ligeiro. Pega aqui, Luiz. Eu não tô conseguindo pegar esse. Acho que eu já peguei. Ixi, fodeu. Tá, mas acho que eu pegar aqui vai ficar pego. Vai ficar pego, né? Vai ficar pego, depois que se foda. E agora? Agora a gente perde o... Ih, se fodeu. Tá bom, pelo menos peguei o bagulhinho ali. É. São 30 colecionáveis. Pra mim na conquista tá aparecendo 11 ali, mas acho que é só uma intermediária, né? É, isso. Vem aqui, Felipe. Já vem porque nós não temos que... Bora, 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 bora. Vamos se foder aqui. Vai, carro. Mas quando é pra ir, não vai. Opa, vamos correr, Felipe. Então, o bagulho... Eita, porra. O cenário do jogo eu gostei. Aí está. Gears of War tem defeito. Uncharted tem defeito. God of War tem defeito. Não é assim, cara. Os caras querem levar o jogo no pedestal. Não é assim, tem que ser sincero. Vocês não conseguiram aprender com os youtubers que assistem a ser sinceros, comecem a me assistir. Oh, caralho. Ó, quer sniper, Felipe? Tem uma sniper aqui, ó. Aqui também. Não, granada de fragmentação. Ó, cara, quero uma sniper sim. Onde é que tem? Ali, ó. Me dá imagens. Rifle longshot. Onde está o junk? Deixa eu ver o que eu posso trocar aqui. Aqui também. Vou trocar a pistolinha. Vou trocar a pistolinha porque... Ela não é tão útil, não. O cara tem que dar uns 70 tiros de pistola pra matar um cara. Mas acho que a pistoria não dá pra trocar pela sniper. Não? A bomba é ali. Não. Tem que trocar pelo mapa principal. Não, eu tava com duas armas. Uma parecia uma pistola, é a arma dos inimigos. Esqueci o nome ali agora. Ah, tô bom. Tô legal de arma agora. Vambora. Já olhou aquele filme, Felipe? O Mistério da Rua 7? Não. Não olhou? Não. Cara, o cenário é isso aqui. Sério. E outra coisa, tu não pode ir no escuro que os caras te veem um satanazão, um fantasma lá que te comem. Eu acho que agora daqui a pouco vai ter uma missão que a gente vai ter naquele carro ali. Isso é legal. É, né? É. Vê se tu assiste o filme Mistério da Rua 7, Felipe. Vai gostar. Vou assistir. O cenário é isso aqui sim, cara. Muito parecido. Também o cara não pode ir na escuridão que os bichos põem o rabo do cara. É bem que pode. Vou pegar amanhã desse risco aqui, cara. Ó, o cara já tá ajudando aí, velho. Tá indo lá pra morrer lá também, esse pau no cú. Ó, o cara já tá ajudando aí. Caraca, ele não tá morrendo, velho. Tomou ele na cabeça, filho da puta. É, já morreu. Correu. Nem deu tempo de eu dar o meu tiro. Tá vindo lá da direita agora. Aham. Ah, errei o bagulho, cara. Eu vou pegar o sniper aqui e fazer uma... Tem um bujão ali, cara. Ah, agora que eu te vejo. Ah, explode todo o bagulho, cara. Porra. Vocês podem beijar-me ao velho traseiro, Henriquez. Deu? Deu. Controle, nós pegamos o veículo. E estamos voltando pra buscar o restante do esquadrão. Na prece, Marcos, os locustes e os krews lançaram um ataque massivo contra a posição deles. Como será que é isso aqui de dois, hein? Nesse veículo. É de dirigir, não. Pronto, vai. É de dirigir. Mas eu dirijo ou é o jogo que dirijo? Você dirige? É? Ah, então vai dirigir e tu vai atirar. Sim. Eu acho. Cuidado. Esquerda, seu cabeça oca. Um dirige e outro atira. O Renato falou ali pelo mixer. Ó, que legal. Eu sou o que atiro. Ô, cara, que legal esse carro aqui, hein? Valeu de dirigir. Aqui parece um pouco com Eu Sou a Lenda também, né? Essa parte aqui agora. E eu acho que não é de atirar não, Mito. É de iluminar, ó. Eu tenho que iluminar pros bichos não atacar nós. Ali é os bichos, ó. Eu não tô vendo nada. Eu só tô parecendo pra mim dirigir aqui. Vai embora, vai embora. Atrás aí, uns patanasão aí. Essa parte também me lembra do jogo Exterminador do Futuro, do Playstation 2, cara. Poucos tiveram a chance de jogar aquele jogaço, ó. Já jogou, Felipe? Não. Jogaço, jogaço. Tem Play 2 ou emulador, alguma coisa assim? Tem o Play 2. Tem o Play 2? Cara, faz o favor, joga esse jogo. Sério. Joga ele. Depois que me fala. Tem muitas cenas fodas, cara. Ele é do terceiro filme, sabe? Ele pega a história do terceiro filme. Na verdade, pega de todos os filmes a história. Muito bom, cara. O jogo Exterminador do Futuro, do Play 2. Mesmo, compra, né? O original, se achar. Agora, mete o OPL lá e já era. Se fuder. Depois que as pessoas jogarem, eu quero que vocês me falem o que acharam. Ô, Felipe. O 3DS também, é tudo pirata. Sim. Ô, Felipe, tu sabe algum serviço pra assistir o Dexter? Tentei achar aquela série, cara. Só tem qualidade de bosta, cara. Só qualidade de bosta. Não tem lugar nenhum. Ele estava no Netflix, mas tiraram. Só qualidade de lixo, cara. Aí eu pensei, ah, não. Se eu olhar, vai ter que ser boa a qualidade, cara. Atrás, Felipe. Meu Deus. O que é o problema, Zé? Nossa, Zé morrer, cara. Ah, vidinha, né? Agora eu fui vê-lo. Atrás, Felipe. Eu também, agora que eu me vi a vidinha, velho. Nem vi vida, cara. Estava só brincando. Será que volta desde o começo? Aí, pau no cu do... Não, né? Deve ter um load aí. Pelo amor de Deus, né, Felipe? Não fares isso comigo. Puta, eu acho que vai voltar desde o começo, hein, mano? É o começo aqui? Voltou? Puta que pariu, velho. Aí, que lazarento que jogo, hein? Corre, corre logo com essa porra desse carro, velho. Eu tô no máximo, cara. Não vai mais com isso aqui. Que graça, mamãe? Nada, mamãe? Que graça. Que graça. Use a torreta, um bem. Caralho. Caralho. Caralho, que engraçado de lento, cara. Que agonia que dá, velho. O original desse jogo aqui é dublado, não? Não. Pois é, daí refizeram o jogo, botaram dublagem, mudaram o gráfico, né? Fizeram um gráfico foda ali, atual. Sistema de áudio, também pelo que dá pra perceber, atual também. Aí a inteligência artificial mesmo gosta. Por quê, cara? Pois é, refizeram justamente o jogo, né? Só pra não dizer que é remake, cara. Por isso, é remaster esse jogo aqui, não é remake. É remaster. Não, não é. Não é, não é remake. É remaster. Até ganhou como remaster do ano, não sei o que lá. Mas daí, porra da inteligência, cara. O cara é mais atrativo aí. Só no culto mesmo. E ainda assim, com o operativo, tu viu, ele morreu umas 10 vezes total, acho que, por causa dos fornos. Tico indo na frente lá e morrendo. É estranho, cara. Tô conseguindo matar esses bichos, cara. Não. Olha só, o carro fica se amarrando, ó. Olha o Xbox Nintendo mentindo ali, ô Felipe. Eu vim aqui ajudar o cara que tava sofrendo. Vim de boa, vim passar informações. Da onde que veio ajudar quem tava sofrendo? Que sofrimento foi esse? Cadê o sofrimento, Felipe? Cadê o sofrimento? Cadê o sofrimento? Sério? Morrer uma, duas vezes ali de vez em quando é sofrimento? Pô, cara. Tá no Very Hard. Quem é que eu quero ver jogar no Very Hard e morrer menos? De primeira vez? Faz live aí, jogando? É, faz live respondendo comentários, jogando. Felipe, é a primeira vez que jogou no Very Hard. Eu, a primeira vez que joguei o jogo. Quer dizer, segunda, né? Joguei ontem também. Mas joguei sozinho. Atrás, atrás. Meu Deus, Senhor, não. Eu vou ver de novo, cara. Não dá. Ah, tô fazendo cagada aqui, cara. Essa parte aí. Para de conversar, mano. Hã? Tenho que me ligar da onde tá saindo esses bichos, cara. Porque eu pego os dali de cima, quando eu vou pegar, já tem um monte atrás. Pois é, cara. Não sei da onde tá saindo a segunda leva. E eu não posso fazer nada pra ajudar. Eu acho, né? Tamo dizendo ali que, ó, espera... Como é que é? Para... Para debaixo das luzes de vez em quando. Que luzes, cara? Tem umas luzinhas no meio do caminho, mas tem que parar ali, será? Talvez, é. Só pode alimentar a torreta ou o motor, não ambos. Vai, porra. Nossa. Vamos ver, vamos ver se tem umas luzinhas, onde tem luzes, hein? Aqui, essas luzes aqui? Será que essas luzes, o que que eles estão falando? Talvez, seja mais pra frente, ó. Ali, ó, o bato daqueles ali. Não, você vai pra embaixo. Aqui tem uma luz. Liga, liga, liga. Não, mamãe, liga pra ti lá, vai lá. Bom, não tem mais nada aqui. Caralho. Olha, ali vai ter mais uns. Vamos parar aqui pra ver, então. Saludito. Aí, eles vêm de qualquer jeito. Não adianta, ó. De qualquer jeito, olha a vida como é que tá lá. Eu vou andar. Não, não, não. Parei só me fudir, pô. Vamos lá. Ah, eu posso mirar também. Ah, então vai, eu dirijo. Vai, vamos tentar, então. Como é que tu fez pra trocar? Apertei X. Sem querer aqui. Apertei pra ver o que que fazia nos botões. Caralho. É logo em frente. Será que é aqui nas luzes, assim, bem em cima? Ó. Vai em cima. Olha os caras aí, Bito. Ah, eles estão me atingindo. Ah, tem que atirar nessa vez. Eu tava só mirando, velho. Eu tava só mirando, não tava apertando o botão pra atirar. E ela não é eterna, ela é só um cheirinho mesmo. Vai vir aí na frente, ó. Eu vou tentar uma vinha na minha garganta que tá curtida. Ah, parou de vir os bichos? Parou, né? Olha os bichos aí, os apagos Caralho, velho Que doideira isso aqui, cara O pior é que não dá pra atravessar, é uma par de carro, velho Ele demora, né? Espera só, eu vou tomar uma maior aqui, Felipe Deu Vou botar aqui Bora Meu Deus do céu Grossa, morreu Puta que pariu, puta que pariu, cara É difícil essa parte Difícil mesmo Vamos de novo agora Eu tento mais uma vez aqui, depois a gente muda de novo É só ficar ligado na origem dos bichinhos, cara Ah, eu já percebi, toda vez que tu atira com a torreta, o meu carro não fica lento É É É Então quando eu atirar, tu para Talvez tenha que parar mesmo pra tu atirar É, quando eu... É Faz a luz, né? Exatamente Tem um demônio aqui, cara Tem um demônio aqui, cara Olha lá, viu? Vamos lá Tu atira o carro não fica lento, ó Então... Quando tu passou isso aqui sozinho, como é que era? Tu fazia as duas coisas? É, tu faz as duas coisas É mais fácil se coordenar, né? Porque só tu fazendo É quando tu acelera aí eu fico sem... Ah, para aí, pelo amor de Deus, senão eu não me furei aqui, filhão de caras. Já acabamos com a nossa vida. Aham. Acho que temos pior ainda do que antes, né? Aqui acho que a gente estava com a vida cheia quase que antes. Cuidado! Tempo! Eu acho que se eu tivesse com o som mais alto aqui também eu conseguia escutar da onde que vem os bichos que não dá pra ver, cara. Não dá pra escutar da onde vem. Tivesse com o Home Teater ligado aqui, ele ia dar pra ver até da onde eles vinham. Só para aí que acho que vai vir um diabo. É, para aqui da luz. Ah, daí só que se tem luz não vem ninguém daí. É, vai ter que ir. Olha isso, velho! O que tá fazendo, Felipe? O bagulho tá escalando, não tá... Puta aqui, não tá atropelando. Porra! É? Aqui, aqui tem luz aqui, ó. E aqui tem um diabo. É, aqui tem um diabo. Tem um diabo. Mas, quando os caras são um diabo, o que tem um diabo... Tem um diabo. Tem um diabo de mal, eu acho que eu quero ficar com a sua. Tenho um diabo. Tem um diabo de mal. O que é que é que tem? É, quase ele vai fazer. Eu sei para. Eu sei para você ficar com a sua. Filipe, não para de vir nunca, viu? Olha isso! Caralho, não para de vir nunca! Quanto mais para a frente, melhor, eu acho, sabe? Para te ver, como o jogo é tão escriptado, Filipe, os morceguinhos vão lá para o céu e aí eles teletransportam para trás da gente e começam a atacar. Eles somem, sabe? Eles vão lá para o céu e não fazem aquele voo e dão uma volta. Eles teletransportam para cima do cara e começam a atacar. Mas, tipo, se fosse o Tiff, cara, se fosse o Hater na Microsoft, meu Deus do céu, velho. Vai que tem mais, hein? Ó, tem um monte aí, ó. Caralhada, mano. Espera aí, deixa eu parar ali na luz aqui. Ih, caralho! É que o tiro, ele... Dá bem pouquinho, né? Dá um tirinho, hein? É. Aê! Ó! Será que tem mais? Acho que tem mais. Não, acabou, né? É. É, é o Marcos. Temos o Chunker. Entendido? Sim! Vocês estão a caminho? Estamos sendo postos quando a parede. Estamos quase chegando. Pois é, ó. Tem que prestar atenção no que o velho fala ali, mas eu não estou me escutando muito alto a live aqui, senão atrapalha tudo. Acho que foi a parte seguinte, mas demorou para passar, né, Felipe? Foi. Vambora. Beleza! Ô, Felipe, tem granada aqui, ó. Deve pegar aqui onde eu estou. Eu pego aí, ó. Achei um... Salve, Paulo Vítor! A torreta aqui, ó. Tá cheio de granada no quarto que eu estou aqui. Aceito. Ah, a torreta não chega naquele cara. Porra, esse rifle é foda. É um tiro só e já... Ele já tem que carregar, cara. Odeio arma assim. Morro. Onde é o cara, mano? É, é. Red shot, mano. Pô, morro. O morro. Ó, está vindo de lá, agora. Nossa, explodi pra quem, cara? Explodi aqui na torreta Sério? Sim Ah, errei o time Dá pra vir aqui de boa Os caras não tem pescoço, cara, não dá pra romper aqui a cabeça deles Cataruga ninja, velho Pô, o cara me balançou aqui Vem aqui, Mid, tá escurecendo tudo Aonde? Juntou Ah, tá morto, eu nem vi, cara É NPC, filho da puta, pra nada, né, cara É só pra atrapalhar mesmo Pra nada, ficou ali parado Deve eu tirar, velho Nem pra atirar eles não prestam, cara Acho que eu quase não vi nenhum NPC matando alguém desde até agora, cara Desde o começo até agora eu não vi as 15 fazendo nada Olha essa merda aqui, ó A capa lá não lembra aqui, velho Toma, meu cu Aqui eu acho que vai ter um boss Matou tudo Ah, lá em cima lá Ah, errei por um pouco Tá bom, os caras lá em cima? Tá, agora é do chão ali, ó Da direita Tem algum que o chão ali Não tem algum que achasse ou não Ah, eles tão saindo desse buraco aqui, cara, ó Sério, fechou O que é que o velho tá atirando lá? Deve ter alguém lá? Tem alguém lá? Os cara tá atirando ali mesmo Não sei, o velho retalhado tá atirando lá, não sei O outro aqui também tá Mas daí, cadê o cara? Vou ver com o rifle aqui, talvez Merda, cara O cara, mano Vai bugar aqui por causa dessa porra, viu O cara não vim pra cá Se não matar o cara não... Ah, ponto de controle, ó Ó o boomer, ó lá Fete bala nele Pera, tem granada aqui, vou ter que fazer um negócio Que da hora explodir os caras com a granada, né? Aham Mais um, mais um, não mais um Fete bala nele Fete bala new Tive bala new Que, que que que? Tive bala new Tive bala new É Que 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 coisa é Corri! Boa! Voltou! As vezes o cara faz o cover e não vai, né? Que raiva, cara! Fica travando e não vai o cover! Os caras são fodidos! Toma o estilo de sniper Aquele carregado com força E não cai, velho! Aquele recarregando na hora certa... Peguei os caras Dois caras O que deu o resto? Ah, ta dando barulho, ta abrindo mais um buraco aí Nossa, vai Se não me engano Atrás de nós vai aparecer Boomer pra caralho Puta que pariu, se eu soubesse Eu tinha guardado as granadas Ah, cara, se eu soubesse Ah, lá, lá Vai cair na cabeça dele Opa Foi tu que fez cair? Foi Porra E eu me matando Ah, e tinha granada aqui também Ó Vamos pro carro do Batman de novo Viu, Felipe? Tu tava com medo de passar vergonha jogando no lugar, lembra? É É que tá de boa Mais um filme, viu? Mais um CG Coisas que não tem no Xbox Tem pessoas a te assistindo aí, Mito Porra Porra Ainda, cara Os caras gostam, hein? Sim E tem um no Mixer Tem um Porra Vamos lá no Mixer Se eu já roubar É É Bando de pau no cu Mas ô, Felipe Eu vou Tá boa a live, cara Mas já deu 185 minutos Minha nossa São quase 3 horas já, eu acho Ó, deu ponto de controle ali Mais um filminho Eu vou Vai acabar esse filminho, aí depois tu cancela Isso Vamos esperar acabar o filminho aí Que não tem no Xbox Pau, acho que é até o final do capítulo 2 agora, né? Hã? Acho que agora é o final, vai começar o capítulo 3 Eu acho também Qual é que tem a melhor história, ô Felipe? Sim, pra ti que jogou todos Melhores cenas de, sei lá Ó que legal o lugar Qual que tu acha que é o melhor? Sei lá, tudo isso aí, tudo isso aí, Mito Todos eles é igual? O dois, o dois é bem legal, é O dois é bem legal, é tudo isso aí, Mito Over, atira Não, eu não tô falando Eu não tô falando do cover e atirar Eu tô falando assim, do cenário, da história Ah, o três Acho que o três e o cenário são mais legal É É Bom, Felipe, eu vou sair aqui, tá? Valeu a galera que tá assistindo aí Obrigado Até agora aí Valeu, rapaziada Obrigado por ter ajudado aí, Felipe E a próxima live Eu acho que eu vou até virar essa porra aí Próxima live Eu quero fazer mais umas três, quatro horas aí Pra nós acabar de uma vez E mostrar que a gente joga bem É nóis, Mito Valeu, cara Obrigado Falou Obrigado Obrigado Obrigado